Na palma, gente, todo mundo em pé, porque estamos diretamente da cidade de Presidente Prudente, interior de São Paulo. É daqui que vamos fazer um PHN, um presentaço pro Brasil. Lá em cima, todo mundo, vai! Histórias maravilhosas, testemunhos fantásticos. Se prepara! Tudo o que eu vivi em Deus, eu só pude compreender. A cada conflito eu pude entender o que Ele tem pra eu fazer. Entre o ponto onde eu estou e o lugar onde eu quero estar. Muitas provas devo suportar, mas se com Ele um dia vou chegar. Eu sei que não há um caminho, caminho se faz quando se quer caminhar. O tempo me ensina a esperar. Só Deus sabe onde vou chegar. Quero ouvir! Então vem amigo, vem cantar comigo. Segue seu coração, vem fazer parte desta geração. Então vem amigo, vem fazer parte desta geração. Dá sequência ao que Deus faz, isso pode lhe trazer a paz. Cansar, cair, mas levantar, seguir sem medo de fracassar. Eu sei que não há um caminho, caminho se faz quando se quer caminhar. O tempo me ensina a esperar, só Deus sabe onde vou chegar. Vem! Então vem amigo, vem cantar comigo. Segue seu coração, vem fazer parte desta geração. Vamos lá! Então vem amigo, vem cantar comigo. Segue seu coração, vem fazer parte desta geração. Só você de novo, só você de novo, só você de novo, vamos lá. Então vem amigo, vem cantar comigo. Segue seu coração, vem fazer parte. Pra encerrar, todo mundo, vamos lá. Então vem amigo, vem cantar comigo. Segue seu coração, vem fazer parte desta geração. Boa noite, galera. Boa noite, galera. Beleza. O jeito que a gente combinou agora, todo mundo sentadinho, bonitinho. É isso aí. A você de todo o Brasil, estamos na cidade de Presidente Prudente, interior de São Paulo. E hoje, no programa PHN, vamos contar a história de uma paróquia. É, uma paróquia que está completando 25 anos. Paróquia Nossa Senhora do Carmo. Conhecida aqui na cidade como a paróquia da Maristela. Aqui nessa paróquia acontece muita coisa. E olha, gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu já rodei esse Brasil inteiro. Todos os estados, todas as capitais. E já rodei 52 países diferentes. Até hoje, eu não achei, nos lugares por onde passei, nesses 25 anos, uma paróquia igual à paróquia de vocês. Então, uma salva de palmas pra vocês. É brincadeira. Eu não estou rasgando o cedo, não. É verdade. Tá legal? É verdade. Fabuloso. E hoje, a gente vai... São 50 anos? Não é 25, não? 50! Dobrou! 50! Eu estou atrasado, rapaz. Não é 25 anos. São 50 anos dessa paróquia. Uma paróquia onde a evangelização se tornou uma realidade. Aqui, nessa cidade, nessa paróquia, neste bairro, acontece um efeito maravilhoso. Que são os acampamentos. Eu me expressei mal. Acontece um efeito. Não. Acontece um acampamento maravilhoso. E os efeitos, a gente sente pelo Brasil. Aqui, nessa paróquia, muitas vocações, muitas pessoas. A cidade respira o acampamento com desafios, com evangelização, com o querigma sendo pregado para valer. Crianças, adolescentes, jovens, adultos, anciãos, casais. Todos estão experimentando essa graça. E hoje, aqui, nós vamos aproveitar para trazer o testemunho de duas pessoas. Um é um padre, o outro é um leigo. E os dois, tem muito a ver com essa história de evangelização, aqui, nessa cidade de Presidente Prudente. O padre conheceu, se converteu, teve a sua experiência com Deus, dentro do acampamento. E hoje ele é padre, e é o pároco dessa paróquia. É brincadeira. E o outro é um leigo, vamos chamá-lo daqui a pouco. Uma história maravilhosa de superação. Deixou definitivamente as drogas. Conheceu a falência. Conheceu o que é o poder da intercessão de uma mãe. O poder da amizade de um grande amigo. E hoje é empresário. Hoje é músico. Hoje evangeliza tudo isso, fruto desses acampamentos. Tá legal? Mas antes de eu chamar esses dois, eu pediria mais uma vez. Mostre esse povo maravilhoso, que está lotando aqui, esse salão paroquial. Olha para a câmera, dá um tchauzinho. Muito bom. Só gente bonita nesse lugar aqui, gente. Bom, agora é o seguinte. Eu vou chamar os nossos convidados, tá bom? Vou chamar os nossos convidados. Antes eu quero apresentar a banda. Cadê a banda? É o papelzinho da banda. Olha só, gente. Essa banda não é a banda que todas as terças-feiras está comigo lá em Cachoeira Paulista. É a banda, é um dos ministérios de música dessa paróquia. Aliás, são vários, né? Quantos ministérios de música, mais ou menos, tem aqui? Mais de dez? Mais, olha, enquanto algumas paróquias estão carentes de músicos, aqui, na paróquia de Nossa Senhora do Carmo, aqui na Maristela, devido a essa história de evangelização, existem mais de dez ministérios de música. Se revezam entre missas e grupos de oração, eventos, acampamentos. Por isso que vale a pena mostrar o que nós vamos mostrar hoje. E hoje, aplaudindo agora com vocês aqui, no contrabaixo, está ele. Cadê ele aqui? Cadê o do Berra? Aqui, ele. É o Rafa. Rafa, salve de palmo, Rafa. Rafa, obrigado, hein? Tamo junto, vamos fazer um som legal aí. Na bateria, eu conheço esse cara desde que ele era pequenininho, ia na casa dele e ficava ali. Sai daqui, moleque, vai pra lá. É o Pedrão, gente, boa demais. Filho do meu, um dos grandes amigos, meus melhores amigos, Astromar Miranda. E aqui desse lado aqui, na guitarra, tem o Vitão. Uma salva de palmo pro Vitão. Nos teclados, o Tiago, o grande Tiago. E no violão, Haroldo. Essa é a banda que me acompanha hoje aqui, em Presidente Prudente. Uma galera maravilhosa. Já fizemos muitos shows juntos, né? Muita coisa bacana. Podemos chamar os convidados? Gente, empolgação. Quero que eles se sintam acolhidos aqui, tá bom? Olha só, ele é padre, ele é parco da paróquia Nossa Senhora do Carmo, aqui na Vila Maristela. E o outro, ele é casado, tem dois filhos, teve envolvimento com as drogas aos 14 anos, e parou de usar por causa do acampamento juvenil. Então, vão dar o testemunho dos testemunhos, e vem pra cá com toda a nossa alegria, Padre Rodrigo e meu amigo Fábio. Uma salva de palmas pra eles, gente. Chega aqui, Fábio. Que beleza. Bom, não preciso apresentar pra vocês, né? Porque é muito conhecido, os dois são muito conhecidos de todos nós, principalmente de vocês. Só que hoje, vamos fazer essa história conhecida do Brasil. Primeiramente, boa noite, padre. Seja bem-vindo, sua bênção. Boa noite, Dunga. Deus te abençoe. Boa noite, galera. Boa noite. É sempre um momento muito oportuno, de gratidão a Deus, nós podermos assim nos reunir. Celebrar 50 anos de uma comunidade como essa, é um grande presente. Mas, sobretudo, eu tive um pequeno contato com a comunidade nestes últimos 10 anos. desde que eu fiz o meu acampamento e jamais deixei a Maristela. Como seminarista, como filho, como amigo, como realmente acolhido nos braços desta comunidade. Então, sempre foi um grande presente. Até o dia, de eu ser designado também aqui como responsável, como paroco da igreja. Vamos contar essa história daqui a pouquinho. porque é interessante, alguém que é evangelizado numa paróquia, ainda jovem, faz a sua experiência com Deus, se converte, descobre a vocação, e depois retorna na condição de uma autoridade eclesial, como paroco da paróquia. Isso só Deus, para imaginar, os planos de Deus são insondáveis. O que será que Deus tem preparado para você que está aí em casa? Aliás, eu faço essa pergunta para todos nós. O que será que Deus tem preparado para nós? O que será que Deus tem para você, jovem? Para você, adulto? Para você, casal? Pense nisso. Aliás, um dia eu ganhei um livro, confesso que eu nunca li o livro, mas a dedicatória do livro mudou a minha vida. E na dedicatória do livro estava escrito assim, a maior alegria de Deus, é ver acontecer na vida dos seus filhos, aquilo que Ele sonhou, para cada um deles. Essa dedicatória mexeu tanto comigo, que me deixou totalmente inquieto a partir disso. Porque eu tentei, comecei a pensar, o que será que Deus tinha planejado para mim? Então, fica com esse grilo na tua cabeça também, nesta noite. O que será que Deus tem para você? Mas também temos mais um, Fábio. Boa noite, Fábio. Beleza? Boa noite, Dunga. Boa noite, pessoal. Para mim também é motivo de muita alegria, de muito orgulho estar aqui hoje. Eu sou fruto dessa comunidade. E a história começou bem cedo. E eu digo que aqui respira acampamento, porque nosso amigo Astro trouxe o acampamento. para cá, né? Então, fez diferença na minha vida. Eu só estou aqui hoje, vivo, por conta desse acampamento e dessa paróquia. Beleza. E nós vamos contar essas duas histórias hoje, para todos vocês que estão nos acompanhando. Quero registrar aqui, que eu só posso estar aqui, eu sou amigo da cidade, desde 2000, já com quase 20 anos, há 18 anos, eu frequento a cidade de Presidente Prudente, eu frequento a casa desse meu grande amigo, Astromar Miranda, sua esposa Priscila, seus filhos, Felipe e Pedro, o Pedro está aqui, e construir com essa cidade uma história de evangelização. Tudo que a Canção Nova pede para essa cidade, ela doa. Interessante. Eu não estou dizendo de dinheiro, não, estou dizendo assim, de pessoas, estou falando de entrega, da Maristela, dessa paróquia, do acampamento, do movimento Mariana Braga, do monge executivo, e tudo que essa cidade também me pede, a gente faz com o maior carinho, são as amizades feitas em Deus. Então, eu estou no ambiente, eu sou cidadão prudentino, ganhei esse título aqui dessa cidade, então, por isso essa ligação tão forte, e é por isso que nós estamos aqui hoje. Mas padre, vamos começar a contar a história, como é que era a sua vida, hoje, com 34 anos, é isso mesmo? Dois. 32, opa, 32 anos, se fosse uma mulher, já tinha, o que é isso? Homem não tem problema, mas, 32 anos padre, e pároco, mas, todo mundo quer saber, mas, como é que era a infância, como é que essa vocação, já existiam alguns indícios, disso lá na infância, ou não? Então, Dunga, eu sou de uma cidade muito próxima aqui, 30 quilômetros, chamada Santo Anastácio, não vim de uma família religiosa, no sentido de participativa da comunidade, pelo contrário, aquela família, que, batiza os seus filhos, vai à igreja esporadicamente, para um evento, um casamento, enfim, e minha família sempre foi assim, depois, foi crescendo, então, neste ambiente, cumprindo os sacramentos, conforme, não é, era dito pela sociedade da época, até, que, realmente, lá em casa, nós passamos por algumas dificuldades, dificuldades financeiras, dificuldades, de perdas, perdi minha irmã, mais nova que eu, com 15 anos de idade, no dia das mães, e realmente foi um baque, assim, muito grande, não é, dentro dessa experiência, de vida familiar, de contexto, um ano depois, perdi meu pai, com 51 anos de idade, muito novo, então, ficamos eu, minha mãe, isso, era necessário um abastecimento de fé, era necessário um alicerce, que pudesse realmente sustentar, tudo isso, em meio, a já estar, não é, com vontade, de observar, algo muito maior, também, na minha experiência, a convite, de alguns padres, sobretudo, o padre local, é, eu resolvi, então, fazer o acampamento, com quantos anos? 22 anos, com 22 anos, é, veja bem gente, é bacana isso, viveu 22 anos, com uma família normal, com a, com as perdas, com os ganhos, normal de uma família, dentro de uma família, a gente perde, a gente ganha, a gente experimenta, a gente se torna sábio, devido as coisas, que a gente saboreia, ao longo da vida, mas Deus, fica de olho na gente, Deus, no coração de Deus, não, aos 22 anos, eu tenho algo, para você, não é, Deus estipula isso, a gente tem que estar, atento a tudo isso, e pode ser aos 22, pode ser aos 32, aos 42, aos 52, aos 62, Deus não desiste, de ninguém, mas aos 22, Deus queria mudar, o rumo, da vida, do Rodrigo, Deus queria mudar o rumo, como? então tem um acampamento aí, segura um pouquinho aí padre, ô Fábio, tem quantos anos? eu tenho 37, 37, ali, cinco aninhos aí, de diferença, quatro aninhos de diferença, é, praticamente a mesma idade, isso, quando um tiver 107, o outro 102, não vai ter diferença nenhuma, né, vai estar mesmo, vai estar no mesmo grau de acabamento, então não tem diferença, mas também a sua história, começou a mudar no acampamento, mas, antes do acampamento, né, como é que foi a infância do Fábio, antes da gente chegar na juventude? é, então, eu sou de uma família, de classe média, né, e, minha família sempre proporcionou tudo, tem, um pai, minha mãe, e uma irmã, nós somos em quatro, né, e, desde então, eu sempre estudei em colégio bom, inclusive colégio de freira, mas eu sempre tive uma infância, assim, acho que eu sempre fui meio levado, né, tinha um espírito um pouco mais, de destruidor, assim, das coisas, e, acredito que por motivos, de procurar coisas novas, de ter dificuldade de falar não, de querer experimentar novas coisas, até acho que meus pais eram presentes, né, mas, eu acho que eles não eram interativos, né, com a gente na família, e, por isso eu fui escolhendo, eu comecei a estudar música cedo, e, a partir daí, comecei a tocar e gostar muito de rock, e, isso foi me levando para um caminho de experimentar drogas, né, e de 14 para 15 anos, aí, eu comecei a fumar um cigarrinho de maconha, eu comecei a fumar o cigarro tradicional, e, aí, foi, foi assim, e no começo, eu sempre falo para todos os jovens que eu, que eu coloco, eu falo assim, no começo, é bom, aquilo me trazia uma sensação muito boa, coisa que eu nunca tinha experimentado antes, né, então, eu falo assim, é uma tremenda besteira, quando você quer dar um recado para alguém, ó, larga isso, que não vai fazer bem para você, a pessoa não vai entender, porque, naquele momento, aquilo está trazendo algo para ela, como trazia para mim, que nada, eu tinha experimentado diferente, só que, a gente sabe que, a gente não fica só naquele comecinho, né, e o envolvimento meu com a droga, foi ficando cada vez maior, e, a partir daí, chegou no momento que, eu experimentei de todas as drogas, que você possa imaginar, e, fumava 10, 12, baseado por dia, cheirava cocaína, tudo, tudo que você imaginar, eu fazia, e, chega uma hora que você não consegue fazer, isso só para você, e, eu comecei a trazer meus amigos, os que eram mais próximos, para também, experimentar a mesma coisa, eu ia lá e contava para eles, meu, descobri, a melhor coisa do mundo, eu tinha, tem uma fórmula que vai, ser bacana, e assim, eu fui, trazendo mais pessoas, alguns, gostaram, outros não, e isso me fez, ter outras amizades, né, e, assim foi indo minha vida, e, até chegou uma parte, em cada fase, né, que, dentro disso, eu comecei a usar isso, dentro da minha casa, eu comecei a, esconder as drogas, dentro das tomadas de casa, eu tinha uma coleção de, naquela época era LP, né, não estou tão velho, não, mas era LP naquela época, e, eu tinha os LPs, vários LPs, dentro dos LPs, eu guardava as drogas também, mas já era uma dica, porque, tinha as pessoas que passavam em casa, e queria alguma coisa, já, me empresta tal disco, e, na verdade, eu dava o disco, já tinha, já ia junto, eu já recebia um troquinho daquilo, e, assim, a, a minha vida foi indo, né, até que, um desses amigos, que eu levei para a droga, né, que por coincidência, acho que aqui é tudo, é uma, uma gangue grande, tudo parendo astro, né, é, um, um amigo que, nós somos amigos de infância, que é o Xando, né, sobrinho do astro, inclusive, ele não gostou muito da, da droga, experimentou um pouco, usou um tempo, e a gente sempre foi muito amigo, né, tivemos uma relação muito, muito bacana de amizade, assim, de, o que é seu é meu, o que é meu é seu, não tinha diferença disso, só que, como ele não gostou, eu já estava numa fase bem mais avançada que ele, e eu sempre fui muito intenso, né, e, ele acabou indo para o acampamento, e eu acabei indo para São Tomé das Letras, né, e, lá, acho que foi uma das experiências, assim, mais terríveis que eu tive, e, e pude, assim, eu já não tomava banho, regularmente, não escovava dente, meu cabelo era comprido, né, hoje o pessoal me vê assim, isso aqui é o que Deus fez, pessoal, antes não era assim, né, e, a partir de então, um determinado dia, quando eu voltei desse acampamento, espera um pouquinho, segura, segura, vamos causar uma expectativa aqui, né, veja, hoje, um sacerdote, inclusive, um paroco, dessa paróquia, que nós estamos comemorando, 50 anos, nós estamos gravando o programa PHN, dentro de uma semana jovem, por aqui, já se, ao longo dessa semana, passou, Newton Júnior, Cisa Fernandes, Maninho, Irmã Zélia, Irmã Zélia, Rodrigo Ferreira, Tiago Prado, Rodrigão, Rodrigão, hoje aqui o PHN, uma semana dedicada, a evangelização do jovem, gente, é uma coisa linda, uma coisa maravilhosa, o grupo de oração aqui, da Maristela, chega a reunir, por exemplo, ontem, eu fiquei espantado, nunca vi aquela igreja tão cheia, 3 mil pessoas, é, o entorno da igreja, uma coisa linda, maravilhosa, isso é evangelização, volta a dizer, agora eu digo na frente do padre, padre, eu conheço todas as capitais do Brasil, por consequência natural, todos os estados, e de muitas e muitas vezes, em cada um deles, conheço 52 países, e eu nunca vi, não conheço, uma paróquia, que funcione, tanto quanto, a paróquia, aqui no Senhora do Carmo, então, eu vejo que é uma construção, o Astro Mar me conta, que quando ele trouxe o projeto, do acampamento, eu não lembro o nome do padre, padre Aurélio, padre Aurélio, era um senhorzinho, sim, já falecido, um padre idoso, que já está no céu, e ele, comprou aquela ideia, e gerou tudo isso, que a gente está vendo hoje, então, é um presente, para a igreja, saber que existe uma paróquia, que na minha opinião, é modelo, é paróquia modelo, é paróquia que tem que ser copiada, em todas as dioceses do nosso país, a gente vai contar mais, do que acontece aqui nessa paróquia, daqui a pouquinho, enquanto isso, quero cantar para vocês, posso ou não? Pode continuar sentado aí mesmo, porque essa música, ela fala de um encontro, a música se chama, Te Encontrei, tá bom? Vamos lá, para você que está se encontrando com Deus hoje, assim comigo a senhora, a mãozinha, isso, mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez, desculpa, em meio a tantos momentos, vivendo talvez, muitas situações, é como te encontro, e posso ver, no seu olhar, a vontade de ser, aquilo, que Deus, te imaginou, na-na-na-na-na-na-na, na-na-na-na-na-na, quero vir o coral, vai, na-na-na-na-na-na-na-na-na, E quando você aqui chegou, a alma em ti se acendeu. Parece que aquela vontade de ser feliz enfim bateu. Começa agora a luta pra esquecer o que ficou pra trás. Basta ter coragem de recomeçar. Os seus erros esqueci, seus pecados assumi. Por você intercedi, sua ex-sangue quis desistir. Por você me fiz ladrão, assaltante me tornei. No inferno eu cheguei, mas enfim eu te encontrei. Os seus erros esqueci, seus pecados assumi. Por você eu intercedi, sua ex-sangue e até quis desistir. Por você me fiz ladrão, assaltante me tornei. No inferno eu cheguei, mas enfim eu te encontrei. Cadê o coral? Cadê o coral? Vamos lá. Essa música eu dedico a todas as pessoas nesta noite que estão se sentindo, mesma questão mesmo, de sentir, que estão se sentindo observadas por Deus. Deus nunca perdeu você de vista. E nunca vai perder você de vista. Eu me lembro até hoje da última vez que eu me deitei numa cama com uma prostituta, numa zona de prostituição. Há 33 anos atrás. Eu me lembro da última vez que eu enrolei um cigarro de baseado. Eu me lembro da última vez que eu estiquei uma carreirinha de cocaína e cheirei. Eu me lembro da última vez que eu levei um soco e que dei um soco. Deus estava lá comigo. Ele nunca desviou o olhar dele. 33 anos depois, estando aqui com vocês, eu posso dizer, Deus não desiste de ninguém. Diga isso para quem está do teu lado. Deus não desiste de ninguém. Ninguém. E ponto final, tá bom gente? Vamos voltar aqui a nossa conversa aqui. Ô padre, você já conheceu a história do padre ou não? Vocês conhecem o padre, né? Mas vamos conhecer agora a história com detalhes do padre. Ô padre, o que é para um jovem perder uma irmã e perder um pai? São dores, são perdas muito fortes. Na realidade, eram umas quatro pessoas em casa. Dois homens, duas mulheres. E ainda o homem na função de manter a casa. De repente, a gente meio assim, há descobertas de realizar uma vocação, de pensar no que ser profissionalmente, enfim, se depara com aquela situação. Ele falou, olha, agora eu não posso deixar minha mãe desamparada. Não devo deixar minha mãe desamparada. Sou filho, agora eu preciso tomar as rédeas. E olha, com duas décadas de vida, a gente se deparar com questionamento. E agora? Abandonar alguns sonhos, pensar em outras coisas. E Deus foi tocando no meu coração, também por meio de pessoas, inclusive a minha mãe. Ela sempre disse, filho, não desista dos seus sonhos. Eu sei que teu pai, tua irmã, teu pai está cuidando da tua irmã lá em cima, e eu vou estar cuidando de você aqui. E sempre nós edificamos essa vida. Não numa família pequena de números, mas uma família enorme de tantos amigos. Isso foi o grande presente, o alicerce, que eu fui constituindo e vendo, que como é importante, essa presença, assim, de Deus na história, que foram apenas agregando. Que tipo de sonhos, o Rodrigo, antes do acampamento, antes de ter o seu encontro pessoal com Deus, que tipo de sonhos você alimentava dentro de mim? Quero ser, o que eu quero ser? O que se passava aí dentro? Na realidade, assim, estudei em escola pública, municipal, e sempre aqueles sonhos de garoto. Terminar o colegial e voar, literalmente. Saí, terminei o colegial, de repente tinha que fazer o alistamento, e eu tinha um sonho, eu e um amigo meu, que lá estudávamos juntos, falou, olha, vamos ingressar na aeronáutica. Mas aqui na região, nós não tínhamos parâmetros de aeronáutica. E aí fomos, não, meu pai está morando em Campo Grande, vamos para Campo Grande, que lá a gente pega o endereço e você se alista por lá. Aí adentrei, ficamos numa escola chamada CEPK, escola de cadetes do ar, para tentar realizar a prova, fizemos a prova, passei na primeira fase e bombei na segunda. Então, acho que não era isso. Não era isso. Embora ainda o sonho estivesse ali, remoendo e tal, voltei para casa, voltei para casa. Tinha várias pessoas e até então os amigos não eram de igreja, eram os amigos da escola, que terminaram juntos, o colegial comigo. cada um começando assim, tomando o seu rumo, cada um começando os seus relacionamentos, eu tinha terminado um fazia pouco tempo, não é? E... o padre queria ser aviador e teve namorada. Então, olha quanta coisa já poderia ter tirado do caminho que Deus traçou para ele. Então, às vezes você aí está querendo dar uma voada, mas talvez você nem imagina o que Deus tem preparado para você. É bacana a gente ouvir isso aí, porque hoje você vê o padre Rodrigo no altar, todo paramentado, consagrando o pão, consagrando o vinho, nos alimentando, porque católico não vive sem Eucaristia, nos atendendo em confissão, mas um jovem normal, que queria voar, literalmente, que queria constituir uma família, porque quem namora, porque um dia quer casar, mas alguma coisa estaria para acontecer que realmente mudaria tudo isso aí. Quer dizer, um jovem normal, não é padre? Exatamente, não é? Eu queria voar, outro amigo meu queria jogar bola, foi, hoje está lá no Atlético, o Vitor, está de goleiro, em Minas, não é? Então, experiências diferentes, que eu falei, não, eu preciso dar certo. E aí, eu sempre fui muito sonhador, e nunca desisti dos meus ideais, até o momento da dor, que a dor, um choque assim, tremendo, nas dificuldades, um momento assim, que, falou, nossa, e agora? E a partir das dores, comecei a missa do sábado, sentava, aliás, ficava em pé na porta da igreja, na porta, na porta, lá em Santo Anastácio, de repente, um destes sábados, a minha missa era do sábado, frequentemente estava indo, não é? Um padre, bravo, assim, não é? Bravo, voz grossa, jamais dava um sorriso, falei, minha, nossa senhora, ficava bem longe, hoje, um grande conselheiro meu, e aí, de repente, vem um senhorzinho, naquela igreja, que a gente sai procurando as leituras, antes de começar a missa, e veio aquele senhorzinho, falou, jovem, sim, você faz a leitura da missa hoje? Leitura, não sei, mas eu fiquei assim, eu falo, não vou dizer não para o senhorzinho aqui, um tio, ele tinha a cara de tio mesmo, né? Falei, vou, deixou treinando aqui, fiquei lá, treinando, tal, 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 né? E fui, na outra semana, não tem ninguém para fazer a leitura, faz de novo, falei, pronto, né? Fiquei tendo uma maior proximidade, aí o padre, da época, olhou, olhou, esse menino, tem uma voz boa, tal, foi conversar, conhecer um pouco da minha história, chamou um dia lá, não é? Ah, ligaram lá em casa, não é? Falei, olha, o padre mandou te chamar aqui para conversar, falou, o padre, como que o padre me conhece? Não, ele está precisando de alguém lá, mais próximo, lá na igreja, não é? para trabalhar ali na secretaria da paróquia também, falou, uai, trabalhar na secretaria da paróquia? E eu, estou começando ali na igreja, não sei de nada, e aí fui, estava precisando do dinheiro, não tinha emprego, e fui, trabalhar na secretaria da paróquia de Santo Anastasio, com o padre Zé Antônio de Lima, não é? E esse padre, ele, era detentor de alguns meios de comunicação por ali, a rádio da diocese ficava lá, ele tinha uma TV a cabo, não é? Particular, e ali ele foi me mostrando essas coisas, e eu comecei a tendo gosto, a ter gosto por tudo isso, a ter programa no rádio, não é? E era tudo religioso, falou, agora eu tenho que aprender, eu tenho que aprender, e aí eu comecei a ter gosto, comecei, a estar mais frequente nos encontros, fui fazer, não é? Algumas, não é? Ouvi aquelas senhorinhas falar de tudo, de terço, eu nunca tinha rezado um terço, embora, minha mãe, mesmo não indo na miss, sempre pegava a Bíblia, a Bíblia eu tenho até hoje da minha mãe, que ela tem a página manchada, na mesma página, que ela lia o Salmo, ela lia o Salmo, todo dia antes de dormir, mas ela lia o mesmo Salmo, não é? Então, Salmo 90, não é? Então está lá, que a maioria das pessoas lê o Salmo 90, ali, Salmo 90, a Bíblia, fica, até gasta na mesma página, e eu olhava, e era aquelas Bíblias de enfeite, sabe? Essas Bíblias que é toda, não é? Com imagens figurativas, com o lado dourado, enfim, lia só aquela página, e colocava lá na estante, pegava, depois a Bíblia estava até, meio mole, não é? E sempre tive essa experiência assim, do encontro, com a experiência, da minha mãe, olhando a Bíblia, nem sei se entendia bem, mas, era, a forma dela rezar. Segura aí, segura aí, quando eu ouço, um testemunho, independentemente do testemunho que seja, eu fico imaginando que, aquela pessoa que está dando o testemunho, está contando na verdade a história dela, mas também está contando a história de muitos que estão escutando, eu acredito que muitos jovens que aqui estão, até hoje não, ou que estão nos vendo agora pela TV, ainda não pensaram na possibilidade, de uma vida consagrada, uma vida celibatária, ou de ser padre, ou de ser freira, estou aqui de frente com uma freirinha aqui, como é que é o teu nome? Vani. 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 A Vani está aqui, a Vani, também teve uma época na vida dela, que ela nunca pensou em ser freira, não é Vani? Mas alguma coisa deu um, um estalo, assim como daqui a pouco nós vamos saber, quando é que o padre decidiu, ser padre. Eu estou olhando para essa juventude que está aqui, talvez você esteja dizendo assim, não olha para mim não, eu não, eu não, mas talvez não um padre, talvez não um freira, mas quem sabe um missionário, quem sabe um pai de família, quem sabe uma pessoa que vai fazer, realmente, a diferença, numa sociedade. Então o programa de hoje é um presente para você também, e quem sabe daqui a uns 10 anos, a gente esteja fazendo o programa PHN, com você contando a sua história de vocação. Mas daqui a pouquinho, depois do intervalo, nós vamos conhecer, como que o Fábio, que veio das drogas, onde o amigo Xando, foi para o acampamento, e ele foi para São Tomé das Letras, nada contra São Tomé das Letras, mas a gente sabe, que bicho grilo, quando quer ficar mais grilo, ou mais bicho, vai para lá. Então, um abraço para todos vocês aí dessa cidade. Mas, um foi para São Tomé das Letras, o outro foi para o acampamento. Ao voltar, vamos ver o que aconteceu na vida do Fábio? O padre, quando foi para o acampamento, esse encontro pessoal com Deus, o que isso gerou? E esse acampamento, a gente tem a alegria, de dizer que aqui na cidade, de Presidente Prudente, é uma grande e feliz realidade. Já virou produto de exportação, tá bom? Porque daqui, muitas cidades pelo Brasil, e outros países, estão conhecendo dessa maneira maravilhosa, eficaz, fantástica, criativa, de evangelizar. Mas isso para depois do intervalo, tá bom? Convido vocês todos a ficarem em pé, comigo, para a gente cantar, uma música que é própria do acampamento. Peguei as minhas coisas, e fui viajar. Vamos lá? Simbora galera, todo mundo na palma comigo, vai. Essa já virou lindo aqui já. Um abraço para o Lércio Oliveira, autor dessa canção. Onde vocês estiveram lá? Um grande abraço para você, meu irmão. Solta a voz, galera. Solta a voz, Peguei as minhas coisas, fui viajar. Saudade era tamanho, estou no meu lugar. Olha para quem está do seu lado e canta. Amigos para rever, parentes para abraçar, calor do sol no coração, estou no meu lugar. Abre o seu braço. Ah, como aqui é bom. Ah, como aqui é bom. O lugar do coração, a vida pode mexer, a vida pode mexer, e o tempo pode passar, mas não existe lugar no mundo, como este lugar. Na palminha. Meu Deus me ensinou, não dá para disfarçar. Aonde estou é bom, mas tem o meu lugar. E quando estou com os meus, e quando estou com os meus, até pareço remorçar. E sei que posso prosseguir, a minha força é amar. Abre o seu braço comigo, vai na galera. Ah, como aqui é bom. Ah, lugar do coração, a vida pode mexer, a vida pode mexer, e o tempo pode passar, mas não existe lugar no mundo, como este lugar. Daqui a pouquinho a gente volta, não sai daí não, que tem mais FHM pra você. Valeu galera, palminha todo mundo. Sai daí não!